Olá turminha do quarto ano, hoje segunda-feira estamos iniciando mais uma semana e que a nossa semana ela seja repleta de muitas bênçãos, de muita paz e muita positividade nas nossas vidas, tá certo? Bem, hoje nós vamos continuar com o conteúdo In The Country, lembrando também que dia 1º de outubro estamos iniciando a nossa semana de provas, tá? E aí vamos iniciar também a questão das revisões, então vocês fiquem ligados e acompanhem os vídeos, tá? Bom, hoje nós vamos fazer as correções da atividade da semana passada sobre as preposições e também vamos dar continuidade com o conteúdo In The Country, páginas 113 e 114 Antes, nós vamos para a página 111, né? Que foi a atividade da semana passada, onde eu expliquei algumas preposições As preposições, certo? São aquelas palavrinhas que indicam o lugar e no inglês a gente tem algumas No vídeo passado eu trouxe muitas preposições, só que hoje a gente vai pegar as principais, tá certo? Que é o que a gente vai estudar hoje Então, assim, as principais, né? É in, on, in front of, behind e under, certo? In quer dizer dentro, tá dentro de alguma coisa On quer dizer em cima In front of, em frente Behind, atrás E under, embaixo Então, se você quiser depois anotar no caderninho de vocês, pra vocês não esquecerem, tá? Vocês façam isso Outra coisa que a gente vai estudar é os pronomes, né? Na primeira, os pronomes pessoais lá do inglês I, you, he, she, it, we e they Esses são os pronomes O que quer dizer cada um, tia Débora? Eu, você Ele, ela Ele ou ela para animais ou objetos Uma coisa, né? We, nós E dei eles ou elas Esses são os pronomes E aí eles vêm acompanhados com o verbo to be O verbo to be, no inglês, quer dizer ser ou estar E quando a gente vai conjugar ele Quando a gente coloca ele junto com as pessoas Ele fica I am Eu sou You are Você é Ou vocês são Ele, ela É Is, né? We, nós somos They are Eles ou elas são Tá certo? Então, basicamente é isso aqui Se vocês quiserem depois anotar no caderninho de vocês Era bom, é importante, tá? Para vocês não Para vocês estudarem futuramente também Aí o que é que tinha para fazer na página 112? Nós íamos observar as imagens E de acordo com essas imagens Nós circularíamos a palavra correta Então, na primeira nós temos um cavalo Que ele está próximo da árvore Se você prestar atenção, o cavalo está embaixo da árvore Então, qual é a preposição mais correta para se usar? The horse is under Então, a gente circula a palavra under O cavalo está embaixo da árvore Na letra B The chickens are behind The hen Os pintinhos estão atrás da galinha Então, você vai circular a palavra behind Letra C A Melri diz Vocês não são pintinhos Vocês são patinhos Então, nesse caso aí A gente vai marcar You aren't Que é Vocês não são Tá certo? Na letra D Nós temos a imagem da vaca E do bezerro The cow is in front of the cow A vaca está em frente do bezerro Letra E They isn't Ou they aren't They Qual é o ver? Então, a gente vai circular o segundo They aren't white cows They aren't gross cows Então, assim Elas não são vacas brancas Elas são vacas marrons Então, vou circular Arte, tá? E na letra F The goose is under O ganso Ele está embaixo Ou dentro do ninho O ganso Ele está dentro do ninho Então, eu vou circular A palavrinha in Tá certo? Bom Hoje nós vamos estudar Sobre as onomatopeias Tia Débora O que é isso? Onomatopeia É uma palavra tão grande, né? Bom As onomatopeias São aquelas palavras Que indicam os sons Por exemplo Bé Miau Au Au Tudo isso não é a fala de algum animal Então Miau É a fala do gato, não é? Então, miau É É um onomatopeia Au Au Também é uma onomatopeia Porque indica o som Que o cachorro está fazendo Então, onomatopeia São palavras que indicam os sons Já a rima E a gente estudou muito isso Na questão Das Das cantigas, né? Ou dos trabalenguas no inglês As línguas também são palavras Certo? Que tem o som parecido Por exemplo É Tenho Rio Né? Ó, no inglês Isso é no inglês Vamos voltar lá pra página É Sempre seis Onde temos A nossa ride Que é The fluff chickens Né? Dez pintinhos fofinhos Five eggs And five eggs That's make ten Sitting on top Is the mother hen Já tá rimando Tenham Com tenham Cocó 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 What do I see? The fluffy chicks As yellow As can be Então, a gente percebe Que nessa cantiga A gente tem duas rimas P E hen She E be Então, no inglês Também são palavrinhas Que tem o mesmo som parecido Aí, então O que é que nós vamos fazer hoje? Ó Na segunda Questão Na primeira questão É só A definição De onomatopeia E de rima Então, na segunda Então, a gente não precisa fazer Certo? O que é que é uma onomatopeia? É uma palavra Que indica o som As rimas são palavras Que tem sons parecidos Então, lá na segunda questão Nós temos Palavrinhas Certo? Que a gente vai classificar Em onomatopeia Ou em rimas Então, nós temos a palavra Tenham Croc 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 Si Rem E bi Então, essas palavras Quais são as onomatopeias Aí, você coloca lá na coluna E quais são as rimas Tá certo? Na terceira Vocês vão relacionar As onomatopeias Aqui, ó Que estão nos balões De acordo com O animal que fala ela Por exemplo Oink, oink Quem é que fala Oink, oink? Aí, você coloca a letra A No quadrinho do animal Que fala Oink, oink Ba, ba, ba Ou be Porque no inglês A gente muda, né A pronúncia E Cuca, du, du, du E mu Qual é A, 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 a Os animais que falam Essas Essas onomatopeias Aí, certo? Na quarta Questão Que é na página 114 Nós temos Algumas palavras No quadro E nós vamos Identificar Quais as palavras Que rimam com eles Então, por exemplo Ship Vai rimar com Dave, joy, full Ou deep Aí você escreve Na letra B U Dave, joy, full Ou deep Boy Dave, joy, full Ou deep Elaine Dave, john Joy, full Ou deep Tá? E na cinco Nós temos Também Uma cantiga Que é Black sheep Eu não sei se vocês já escutaram Mas eu vou ler pra vocês E vocês completam De acordo com o que vocês acham Que a tia Débora falou Tá? Então, a tia Débora vai de novo Pra ver se vocês acompanham Então, depois que você completar as palavrinhas Vocês vão marcar sim ou não Yes ou não Ah, the test is about a black sheep O texto é sobre uma ovelha negra Tá? Ah, deixa eu dizer pra vocês o que é que significa Bé, 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 black sheep Bé, bé, ovelha negra Cadê a sua lã? Sim, senhor Sim, senhor Três bagagens para o meu mestre E um pequenino garoto Vive, né, atrás dele Então, assim Aí, B A ovelha Ela produz Leite ou lã? Milk and you C Bá, bá, bá É a voz da ovelha? É o som que a ovelha faz? E D You, fu E D em len São palavras que rimam? Então, voltando A O texto é sobre uma ovelha negra? Yes ou no? B The sheep Produz milk and you A ovelha Ela produz leite e lã? Sim ou não? De acordo com o texto C Bá, bá, bá É a voz da ovelha? E D You, fu And they Lame São palavras que rimam? Certo? Então, essas eram as atividades Que vocês vão fazer Hoje Combinado? Bem Se você tiver participado Do meet Provavelmente a gente já fez Né? A Tia Débora explicou Quem não participou Gente? Façam qualquer dúvida Né? A Tia Débora está aqui Um abraço E bom início de semana Para todos nós Tchau A Tia Débora está aqui Tia Débora está aqui